Oi gente, olha eu aqui na Zara, aprontando, inovando, tentando mostrar looks mais diferentes. Se você já não segue, você sabe que eu tenho mais dificuldade em escolher roupa, achar roupa, experimentar roupa e eu tento me inspirar na Agri. E se você ainda não nos conhece, já aproveita, já deixa o joinha, já se inscreve e vem com a gente, porque a gente mostra muitos looks, muitas tendências. E hoje, o que eu tô vestindo? Uma calça, pula brejo, eu não sei o nome, né? Ela tá mais curta assim, muito bonita, vermelha. Não sei o tecido, parece um brim, mas eu não sei o que é. E uma camisa preta. E aí, né, começa a camisa, eu achei lindo, maravilhosa. Ela tem um detalhe aqui, ó. E aí não ficou muito bom com a calça, né? Porque ficou muito, muita informação aqui. Então eu vou tirar pra ver como é que fica. É uma camiseta bem bonita. Ela tem aqui como se fosse um nó. E aí depois ela continua. Pra montar o look com a calça, não ficou legal. Ela tem que ficar por fora. Mas ela é muito linda, ó. Deixa marcado, acinturado. Achei bem bacana. Vamos para as preces. E a blusa tá R$ 209,00. Um pouco cara, mas ela tem todo o detalhe do nó. Eu acho que é nisso que tá o valor dela. A calça... R$ 199,00. E esse foi o primeiro look. Segundo look. Eu fiz uma montagem de um vestido. Com um casaquinho amarelo. Muito lindo esse casaco. Eu achei bem legal. A combinação ficou bem boa. Mas depois que eu tirar o casaco, vocês vão ver. Eu já vou mostrar. Que esse vestido não favorece pro meu estilo de corpo. Mas é um vestido muito lindo. Ele tem um brilhantezinho. Bem bacana. E ele é bem levinho, bem soltinho. O casaco também. Um amarelo meio mostarda. Muito bonito. O casaco tá R$ 199,00. Achei um preço bacana. Porque às vezes tem vestido, às vezes tem calça. E é um casaco, né? Tipo, a caixa de frio e tudo mais. Um preço razoável, né? Estamos na Zara. Agora o vestido. Ele é decote V, né? Não sei como é que chama. Não é decote V, mas ele é em corte V. E ele é pisado. E aí não ficou tão legal, né? Talvez um cinto, uma faixa. E, né? Um suti adecente também. Mas é isso. Vamos pro preço. O vestido tá R$ 259,00. É. O casaco eu acho que tá mais em conto. Terceiro look aqui na Zara. Bem legal. Adorei essa minha montagem. Eu tô de parabéns. Eu mereço um prêmio. Quem disse que a prática não leva à perfeição? Eu tô, então, com uma t-shirt de bolinha. Petit poit. Muito linda. E uma saia. Que imita, né? Couro, né? Couro sintético. Ela tem um bolso aqui. Bem bacana. Ela é de elástico. Atrás aqui, ó. Ela fica como se fosse umas preguinhas. Eu tô orgulhosa de mim mesmo, assim. Não tenho nem o que falar. Primeira vez que eu acho que eu consigo montar um look e acertar nessa montagem. Vamos pra preço. A saia tá R$ 149,00. Lembrando que eu achei ela muito bonita. Ela tem dois bolsos. Então, eu acho que super vale a pena. E a blusinha? R$ 49,00. Tá aí um look que eu levaria. Tô até em dúvida agora. Levo ou não levo? Tô um arraso. Eu tô inovando. Vai ser o fast fashion da inovação. Olha isso. Olha este molotom. Todo trabalhado na lantejoula, no brilho. E uma saia. Sei lá como é que chama. Se é midi, pisada. Saia comprida. Saia curta. Midi longo, midi curto. Não sei. Só sei que, ó. Vou tirar o moletom porque dá calor. A mágica da edição. Agora sem moletom. Olha que linda essa t-shirt. Eles estão com uma parceria. Eu nem sei se é essa t-shirt masculina. Só sei que eu só achei ela. Tinha outras nos manequins, mas eu não consegui ver pra encontrar. E olha que fofa. Então atrás tem um cavalinho. E na frente o cowboy. Que fofo. Bom, então assim. Primeiro que essa autoria dessa combinação não foi minha. Eu vi no meu manequim e quis imitar. Não gostei. Não ficou bom. Achei a saia transparente, ó. Aqui é o resto da t-shirt. Tá vendo? Achei muito transparente. A saia não me favoreceu. Assim, não gostei. Mas tentei inovar no look e tal. Mas olha. Essa t-shirt. Muito linda. Agora ela pra fora da saia. Eu acho sim que ela é masculina. Porque ela tá bem larga. Essa chama que fala que é M, né? Mas eu achei muito linda. Achei bem legal a brincadeira. Aqui é a Lucky Look. É o negócio dessa aqui da... Da marca, né? De quem é dono da... Da arte. E o valor dela está... R$ 99. É, deve ser por causa... Sei lá, da patente. Dos royalties. Do que que mais. E a saia? R$ 199. É, a saia eu não gostei. Esse foi o quarto look. Eu tenho mais um, então. Mais um ou mais dois? Mais um. Vamos pro próximo. Esqueci de falar o preço do moletom, né? Esse moletom, então, ele tá R$ 209. Mas, gente, para nesse brilho. Fico encantada por esse brilho. E o quinto e último look é um vestido. Que, né? Assim, bem bonitinho. Eu acho que é esse xadrezinho. Tem um nome xadrez, né? Um nome francês, tipo... Bolinha é boa. E xadrez tem outro nome, que eu não sei. Mas eu acho que tem a cara do inverno. Porém... Ele é aquele maxi vestido. E assim, eu gosto de roupa larga. Mas... Esse aqui tá de parabéns. Tá tipo assim, ó. Sobrando muito. Muito, muito, muito. Mas, ó. O comprimento tá bom. A manga, a gola tá boa. Mas tá sobrando muito. Muito largo. Ele é de algodão. Bem gostoso. Não é quente. Eu achei isso bacana. E ele tem dois bolsos. Bem legal também. Só que eu acho que ele deu uma exagerada da largura. Cabe duas maíras aqui dentro. Daria pra cortar e fazer um outro vestido, uma outra peça. Pra doar. Não sei. Mas eu achei bacaninha. Proposta de ser maxi foi bem maxi. Vamos pra preço, né? 209. E eu achei bem bacana. Só um pouco grande demais. Mas já que a proposta é ser grande, então... Não sei. Custei. E eu vou ficando por aqui. Chega de zara agora. Tô achando bem legais as propostas. Tô muito feliz comigo mesma. Que eu tô conseguindo montar looks bacanas. Deu errado com a saia azul, mas faz parte, né? Nem tudo dá certo. E a gente se vê nos próximos Fast Fashion. Ou nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto